O Alessandro comprou um carro, mas não tinha coragem de dirigir. O medo o afastava do veículo. Eu tirei minha habilitação em 2015, seis meses depois eu comprei um carro, mas eu não dirigia. Eu já sou muito ansioso e pegar o carro para mim era um desafio muito grande. Então o carro ficava na garagem. Apesar de eu ter comprado, eu preferia andar de ônibus. E ele não é o único. Muitos motoristas procuram profissionais como a Flávia, mesmo já tendo a CNH em mãos. Eu ajudo as pessoas ouvindo o sofrimento delas, ouvindo como foi a questão do medo, como surgiu o medo. O que ela está passando na casa dela, o que ela está passando na vida dela, porque isso tudo influencia no volante. Às vezes nem é medo de dirigir, é medo de errar. É medo do carro apagar e levar uma buzina, é medo de ser criticado no trânsito, do que o marido vai falar. Então muitas vezes o medo da crítica é maior do que o medo de errar. Um encontro hoje no SESC Senat reuniu gente que tem medo da direção. A Márcia percorre o Brasil palestrando sobre o tema. O que mais a gente vê são pessoas que pensam que têm medo de dirigir, são pessoas que necessitam do carro para levar idosinhos que têm em casa, para levar filhos especiais, maridos que sempre dirigiam para suas esposas e depois faleceram e o carro fica lá na garagem enferrujando e elas não conseguem evoluir. Mas quando elas descobrem que aprendendo corretamente, de uma forma que faça sentido, sem decoreba, sem adestramento e sem memorização, redescobrem-se vidas, mulheres, oportunidades que estavam adormecidas dentro de cada um. Aprender com as profissionais é a esperança da Lidiane, habilitada há 18 anos. Ela veio procurar ajuda porque tem medo de estacionar. Geralmente eu ando mais e procuro umas vagas mais pontuais que ninguém possa estacionar atrás de mim, que aí eu saio com mais facilidade.